A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Após muitos anos de pesquisa e receio, espero, que hoje, finalmente, consegui desvendar o segredo da Área 51. Vamos tentar procurar entrar aqui neste corretor. Tenho as mãos a transpirar e as pernas a tremer Mas vamos em frente. Finalmente! Área 51! Área 52! Fomos enganados! É a Área 52! Fomos enganados! Olha! Mas agora esta porta vou tentar abrir sem fazer orgulho! Meu Deus! Vou tentar afogar Vou tentar afogar está ali qualquer coisa? Está ali qualquer coisa? Dije! O que é aquilo? Dije! Estou a ver! Estou a ver! Estou a ver! Estou a ver! Não, 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 não. Não, 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 não.